Bernou já vai chegando no ataque lá do esquerdo, Magalhães faz o levantamento, a bola passou, quicando ninguém, chegou o Hércules, veio um pouquinho depois e não alcançou. Já no começo do jogo, o Bernou quase chega lá. Thiago de Oliveira Rosa apita o jogo. Anderson José de Moraes com ele é o assistente 1. Partiu, é o Fernandinho que bate forte, a bola vai por cima do gol. Linha de fundo, tiro de meta, saiu o chute do time do Juventus. Jean Carlos ajeitou, Dudu pode bater, firme no chute, ela passa perto. O Dudu arrumou, viu a possibilidade e soltou o canudo, Léo. Mas olha aí, Hércules foi lançado, joga o corpo e tenta alcançar a bola com o pé esquerdo, até conseguiu resvalar, mas longe de ser. O São Bernardo fica com ela, Alex faz o chute e manda por cima do gol. Recebe o aplauso da torcida pela tentativa, né, com ela em jogo, né. O chute que foi dado foi numa cobrança de falta e aqui vem lançamento, bola desviada! Felipe Nunes meteu o pé nela e no desvio, André Dias voltou a tempo e conseguiu a defesa. O chão fala com tanta tristeza do Juventus, dá pra entender, Rafael. Eduardo, Jean Carlos, arrisca de ir muito longe, Jean Carlos, boa defesa! André Dias caiu com ela e essa bola, ela chega sempre com veneno, com veneno. Mas o Dias tava ligado e fez uma boa defesa. Passa mais aí esquerda com Jean Carlos, pode bater de longe, arriscou! Passa perto demais essa bola! Chute maiúsculo do camisa 10 do Bernou, quase pinta um golaço, Jean Carlos aí sim, hein, meu! O tigre do ABC, Fernandinho escapou, bateu! Passa perto demais! Que susto pro torcedor do São Bernardo e se faz, hein! Se o Fernandinho faz esse gol, seria um gol. Outra coisa é colocar um braço no peito, aí é falta. E vem Alex, recolheu o pé esquerdo, vai fazer, bateu por cima! Oportunidade excelente que teve o São Bernardo, o Alex recolheu e olha... Toque de cabeça acabou não alcançando o Magalhães. Põe velocidade, sai com muito apetite, veja aí que pique do Natan! Passou o pé em cima da bola, gingou, escapou, invadiu, caiu, pênalti! Penalidade máxima a favor do Juventus, pênalti em cima do Natan! Aquela passadinha de pé que ele deu em cima... Aí vem ele! O Juventus pode marcar, Fernandinho bateu, tem gol! Gol do Juventus! Fernandinho bate o pênalti, coloca a bola no fundo do gol, bola no fundo da rede. Jean Carlos partiu, pé esquerdo bateu, bem demais o Jean Carlos e a defesa do André Dias foi magnífica! Defesa maiúscula numa faltaça, batida pelo Jean Carlos, que lance lindo, que lance lindo! Já batido o escanteio, chute de longa distância! Passa perto essa bola, hein? Susto pro torcedor do Juventus nesse chute seco do jogador, camisa 17, o Diogo França. Não deixa! Partiu Jean Carlos, bateu, bateu firme, olha o desvio! Passa perto e o juiz acaba o jogo! Fim de partida deu Juventus!